Eu te sigo. Eu sei que no seu Insta tem fotos de uma mulher livre. Você posta as fotos que você quer, passeando na praia, com pouca roupa, com muita roupa, trabalhando, e de diversas ocasiões. Já começo lhe perguntando, Mirella Scatolin. Toma, já vou receber. Eu não trouxe meus óculos. Se por acaso, Mirella, você começar a namorar uma pessoa e essa pessoa for um tanto quanto ciumenta, quem sabe? Ou ela fale, poxa, mas no seu Insta você posta muitas fotos ousadas, e você fica recebendo uma... Você apagaria aquelas... Poderia não postar mais fotos, por exemplo, de biquíni? Não. Putz. Isso já aconteceu, já aconteceu isso comigo. Agora que a resposta é toda dela. Já aconteceu isso comigo. Já. Já tá com uma pessoa, e aí eu falo, ah, meu, por que você não fecha o Instagram e tal? Porque aí as pessoas vão começar a te seguir. Ah, seguindo ex, tal, não sei o que aí. Cara, no começo eu era uma jovenzinha, né? Uma jovem Mirelinha, aí eu aceitei. Mas depois eu fiquei pensando... Sério, você arrependeu, né? Ah, sim. Aí hoje não. Hoje é uma questão assim. Gente, meu corpo, minhas regras, pode ser clichê, mas não é, né? Porque a gente tem que ser livre. Então, claro, eu não vou postar uma foto que desrespeite a pessoa que tá do meu lado. Nunca. Também temos os nossos limites. Mas assim, pô, ah, uma foto, ai, vão te seguir. Gente, você pode ir traindo na padaria, se você quiser. A intenção tá em quem vai. E outra, eu tenho um relacionamento. Não a pessoa que curtiu, que, sei lá. E rede social é isso, né? Pra gente se mostrar, pra fazer as coisas. E fazer o que quiser, aliás, by the way, né? E que não ferindo ninguém, não desrespeitando. Agora, eu acho também, ouso dizer mais, que esse tipo de comportamento, né, Fred? De quem já começa pedindo, hum, já é um indício. Não, isso daí é um relacionamento tóxico. É algo que não vai dar certo, vai caminhar pro relacionamento tóxico. Vai dar briga alguma hora. Porque você começa a se anular, fazer coisas que você não topa por ele. A hora que você vê, não tá mais saindo de casa. Exato.